Música Fala galera mil do youtube, tudo bem? Aqui é a Tami novamente com outro vídeo do nosso playthrough do Crashing Race Vamos lá, gala... Racing... Nossa, eu sempre falo race, eu sempre falo errado Meu Deus! Tem um problema na boca, não é possível Enfim, vamos aqui carregar o nosso save Eu não mostrei no outro vídeo pra vocês como é que salva Eu vou mostrar aqui, tá? É porque como eu tenho emulador também, então eu costumo salvar no emulador Galera, esse pontinho verde que tá ali no mapa é onde a gente salva, tá? Vou mostrar pra vocês onde que é Antes de ir lá no boss, a gente vai enfrentar Aqui ó, todo mundo, todo cenário que a gente entrar Vai ter um negocinho verde desse aqui, é só você encostar aqui Tá? E vai aparecer a opção, você salva ou carrega, beleza? Então é... É isso Eu não queria salvar, por que que tá salvando? Ah, enfim Salvou de novo, não tem problema É... É isso aí Este Pera, vamos lá Agora vamos lá, né? Enfrentar o boss Que aliás, eu preciso saber onde que é Tá Vamos seguir aqui Enquanto isso, a gente vai dando uma voltinha aqui, né? Galera, antes de enfrentar o boss Ó, outra portinha aqui É... Não, mas eu não quero entrar Eu sei Nossa, que bugado Tá, tá, tá Tá bom Ele tá falando assim, pra abrir esses... Esses portões aqui Você tem que enfrentar em cada mundo um boss E o boss vai te dar a chave pra entrar nesses portões Isso aí eu sei Aqui o boss É... O que que eu tô falando? Então, antes de enfrentar o boss Eu vou deixar uns salves aqui Que o pessoal pediu E os nomes bem engraçados, inclusive De um grupo no WhatsApp Que eu tenho do... É... Dos soldiers, né? Que são fãs do Link Park Pra quem não sabe É... Eu sou fã do Link Park Se bem que todo mundo deve saber Porque Line From Tummy Vem de Line From You Que é uma música do Link Park Que eu não vou cantar aqui pra não passar vergonha, né? Porque eu tenho pouco inscrito Já não quero perder os que eu tenho, né? Enfim Então eu vou deixar aqui os salves Que o pessoal pediu Então Um salve pra turma do SOZ Que é o O Raul Moleque Chavão O Matheus CJ, né? CJ, CJ Não sei como Que ele quis me dizer aqui O outro Matheus Índio Tipo Interrogação, né? Enfim É... Luizinho dos LOL Cami... Cami... Nossa Eu não consigo falar! Cami do Tacali Paul Marcos Cara Não riam de mim Eu não sei Foi eles que pediram, tá? E o Pedro Chorão Bom Enfim Foi eu que me pediram pra falar Então tá dado os salves aí Eu ia falar saves Os salves aí pra vocês E vamos aqui enfrentar o boss, né? Nossa, eu bati a cara na parede visível, né? Cara, eu sou... Não, não tem nem o que falar de mim, cara Eu sou muito... E esses chefes são muito apelões, tá? Então a tendência aqui é eu não conseguir passar de primeira Se eu passar de primeira, cara É porque eu sou muito boa Vamos lá Bom, peguei o turbo inicial aqui Vamos ver Ó, já começou Ai! Ai! Ai, ai, ai Isso, ri mesmo da minha cara, inferno Ri mesmo Olha, olha, capelão! Ah, vai tomar no meu... Olha Sai! Usa Sai! Olha que... Que maluco, infeliz, cara Não, só vem bomba Eu não quero bomba Olha, quase que eu acerto ele Mas eu não quero bomba Sai! Para! Para de... Ai, que... Ih, na sua cara Olha, filho de uma puta Sai! Passa na minha frente agora Posso? 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 Olha Olha Ai, ai, ai Eu não vou me estressar Porque eu sou... Moça Não me estresso Para Mano, eu quero ganhar Acertei! Ha! Ha! Não sabe brincar Não desce Para o playground Fofo Não desce Ai, vamos, vamos, vamos Ele não pode me passar Porque se ele me passar agora Se bem que eu estou adiantada, tá? Então Ainda bem que aquelas bombas Que ele deixa no caminho Somem, né? Porque se não sumisse Simplesmente Né? Eu ia ficar muito chateada Mas A gente pegou a distância aqui Considerável dele Então provavelmente a gente vai ganhar a corrida sim E só vem essas porcarias Vamos É a última volta? Então ganhamos Muito bem! Ganhamos de primeira, né? Acredito, caras? Cara Eu sou muito diva Não é possível, cara Ha! 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 Que merda Cara A gente vai ganhar a chavezinha agora Mano Que medo Que medo desse boss E que medo dessa menina também Com essa cara na tela Olha que medo Meu Deus Ganhamos uma chavezinha marota aqui Muito bem Você é mais louco E eu, você tem uma chave Boa sorte Você vai precisar Muito obrigada Então nós vamos abrir o portãozinho maroto aqui Beleza Ah, lá vem mais explicação Uhum Muito obrigado Muito obrigado Então ele deu os parabéns para a gente Por ter aberto mais uma área Que vai ter mais quatro corridas para a gente E com certeza também Mais um boss Que é onde está aquela estrelinha vermelha Então vamos entrar aqui Eu vou salvar o game Eu vou salvar o game para vocês verem Eu não sei como conseguir essas esmeraldas Já vou avisando desde já Estou indo para o caminho errado Vamos para cá Vamos Crash Nossa, mas eu adoro bater na parede Eu nunca vi isso Aqui Vamos salvar Bom galera Eu vou deixar só esse boss mesmo para o vídeo Vai ser um pouco mais curto Mas no outro vídeo eu trago duas corridas para vocês Como eu sempre estou fazendo Beleza? Então Encontro vocês no próximo vídeo Tomara que vocês tenham gostado bastante desse Se você gostou Deixe seu like Seu favorito Comente aí Se não é inscrito no canal Se inscreva também Falou Até a próxima E fui